Saudações, nesse vídeo mostrarei um caso de adenocarcinoma do sigmoide. Temos aqui essa tomografia computadorizada do abdômen com contraste venoso e contraste via retal. Veja aqui o reto com contraste e o dado diluído. Vamos acompanhando aqui, sigmoide. Veja que veio para cá, veio para cá. E aqui você já vê espessamento na parede e aqui você vê a neoprasia. Veja que houve um espessamento da parede, compare a parede aqui com a parede aqui. Veja o espessamento circunferencial concêntrico da parede do sigmoide com estenose da luz. Veja que o contraste vem e não consegue passar. Aqui tem um pouquinho de gás e um pouquinho de líquido na luz. E aqui volta a ter uma parede normal. Então, esse é o aspecto típico do adenocarcinoma de sigmoide. Ele faz esse espessamento concêntrico na parede e estenosa a luz, obstrui. Aqui está praticamente obstruído a luz. Veja aqui em detalhe como fica. Aqui a reconstrução no plano coronal. Você vê aqui a massa espessando a parede, tanto de um lado quanto do outro. E veja a luz vai ficando fininha até obstruir completamente. Aqui já está normal. Então, esse é o aspecto típico do adenocarcinoma do sigmoide. Neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo. Obrigado. 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 Obrigado.